O perigo do sucesso. Bom, mas o sucesso é perigoso? Claro que é. Mexe com a vaidade das pessoas. O sucesso vem acompanhado de tentações. Gostei de uma frase do Bill Gates, da Microsoft. Ele diz o seguinte, o sucesso é um professor perverso. Ele seduz as pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão cair. Não é verdade? Até mais.